E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam ótimos, como nós estamos aqui, com as graças de Deus. Ontem eu fui notificado que o músico e influenciador Nando Moura mencionou a gente em um de seus vídeos publicado em seu canal. E na sequência fomos mencionados no canal de Daniel Avarenga, pois ambos têm um pequeno atrito. E eu sei porque eu acompanho os dois, né? Quando eu tenho tempo, é claro, pois o tempo aqui é escasso. A gente está sempre na correria. Mas o que realmente me chamou a atenção foi de como o influenciador expressou o meu comentário. Aquele jeito debochado que só ele tem para se expressar. Que não vou negar pra vocês, já me fez rir muito. Eu costumo falar que sou responsável pelo que eu falo e não pelo que as pessoas entendem. Porém, o comentário que eu fiz em um de seus vídeos estava digitado. Então ele se expressou ali da maneira que ele entendeu. Mas é o seguinte, Nando Moura, você como influenciador e nós como seus seguidores, querendo ou não, muitos enxergam você como uma liderança. Ou pra fugir dessa responsabilidade, você simplesmente vai negar isso. Em uma hora como essa, você por orgulho, que é nítido enxergar isso, você está se omitindo. Ameaças de morte eu também recebi. Mas não preciso me justificar com isso. Life goes on. A vida continua. O problema de tudo isso é que todos nós que seguimos você, sabemos que ninguém é igual a ninguém. Quando você diz que Lula e Bolsonaro são as mesmas fezes. Você é inteligente o suficiente. Talvez não tanto quanto um bom guitarrista, que eu sei que você é. Mas não conseguir diferenciar Bolsonaro de Lula... Falar pra você, viu? Eu quero pensar realmente que isso seja, sim, orgulho e não burrice da sua parte. Então, não adianta nos chamar de canalhas, idiotas, gados ou de qualquer coisa. Somos nós que estamos tendo a certeza que quem nós acompanhamos, que no caso aqui é você, quem deveria agir como um líder e não como um chucro. A decisão, mesmo ela sendo errada, Nando Moura, é melhor muitas vezes do que a omissão. Leia os comentários, dê atenção aos seus apoiadores, que muitas das vezes tomam decisões baseadas nas suas ideias. Como comprar o seu curso, por exemplo. Que diga-se de passagem, já ouvi muito bem, não vou negar, créditos pra você quanto a isso. Como disse um dos seus seguidores nos comentários do seu vídeo, pois eu li os comentários. Abre as aspas. Talvez mencionando a celebração dos detentos naquele vídeo que viralizou na internet. Olha só, Chile, Argentina, Colômbia, estão aí para provarem as consequências das abstenções. Veja as consequências sofridas pelo nosso país e pelos brasileiros devido aos crimes do PT. As consequências da roubalheira desse partido de fezes que apoia as ditaduras que acabaram com vidas de milhares de pessoas. Pense nessas coisas que nós temos hoje como exemplo que pode acontecer no Brasil, no nosso país. Como vem acontecendo nos países vizinhos. E desde quando nós estamos falando aqui que o Brasil vai sim realmente ser igual a Venezuela? Quando foi que esses canalhas sem vergonhas do PT, junto com o Lula Ladrão, veio à TV ou à mídia ou em qualquer meio de comunicação negar que eles vão fazer isso com o Brasil? Cara, eles nunca negaram isso. Alguém tem alguma dúvida que é isso que eles vão fazer com o nosso Brasil? Agora, quais as consequências de tudo que o Bolsonaro fez que você diz que é igual ao PT? Mensalão, petrolão, toda a lava jato, sigilo do PT que vai acabar em 2017, que eu estarei mencionando aqui no próximo vídeo. Como você consegue comparar os dois? Pois as explicações que você cita em seus vídeos não batem. Não fazem os dois serem iguais, nem a pau. É muito exagero da sua parte. Alguns dos seus seguidores podem até concordar com você, mas eu tenho certeza que pelos comentários que eu li nos vídeos, a maioria deles não concorda com o seu ponto de vista. Muitos são ao contrário aos seus pensamentos. Um de seus escritos, Nando Moura. Comentou assim, que na minha opinião foi o melhor comentário. Por isso é que eu estou mencionando esse comentário aqui. Abre aspas. Não entre nesse pensamento de votar nulo. Querendo ou não, um vai entrar no poder. E votando nulo, o voto vai para o PT. Todos estamos no mesmo barco inserido na sociedade. Agora não é hora de meter o pau. Precisamos ir massivamente nas urnas do dia 30 e mostrar a nossa força contra o PT. Pensem bem. Não lave suas mãos. É a nossa única chance. Então não é, fecha aspas. Então não é simplesmente apoiar Bolsonaro, mas sim está contra esse partido de fezes que você mesmo fala. Eu levo sim em consideração que o presidente não conseguiu governar. Bolsonaro tinha tudo e todos contra ele. E consequentemente contra o Brasil e contra o pai de família, o trabalhador. E principalmente na época da pandemia, onde o Brasil mais precisava de uma liderança. Onde os políticos de merda viram as oportunidades de fazer política ao invés de pensar na nação como um todo. E para tentar ferrar com o presidente, eles não estavam nem aí se eles iam afundar o Brasil e os brasileiros. E Nando Moura, cá para nós, eu sei que você age como um burro chucro, mas de burro você não tem nada. Muito pelo contrário. Você é um cara muito inteligente. E seria sim hipocrisia da minha parte se nós não concordarmos que você ajudou sim nas eleições de 2018. Como também foi beneficiado em falar bastante de Bolsonaro. Que estava bombando naquela época e bomba até hoje. Todos nós sabemos que falar de Bolsonaro é visualização e inscrito nos canais. Como teve pessoas também que se elegeram nas costas do presidente. Mas que hoje, por ficar contra ele, estão aí arruinados. Que não é o seu caso. E eu espero que você não seja hipócrita em reconhecer isso. Mas em todo caso, se quiser, pode continuar chamando nós, os seus seguidores, de canalhas, idiotas, gados ou whatever. Isso não vai mudar a minha vida e nem a vida de milhares de pessoas que te acompanham. E mais uma vez eu cito aqui nesse vídeo o comentário que eu li no seu vídeo, no seu canal. Que as pessoas criem coragem no dia 30 saiam às ruas e vão até as urnas e votem sim no presidente Bolsonaro. Porque o que nós não queremos é o PT tomando conta do Brasil. E fazendo com que o Brasil seja igual uma Venezuela, Argentina, Nicarágua. Pois o PT nunca negou pra ninguém que eles irão fazer sim isso com o Brasil. Então pra todos vocês, não deixem de votar. Infelizmente nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos desses desvios de votos. E a gente conta com essas mais de 20 milhões de pessoas que não foram votar no dia 2. E eu espero que todos que estejam assistindo esse vídeo aqui estejam de acordo com a minha pessoa. Caso contrário, o Lula Ladrão vai ser o meu e o seu presidente. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E se você gostou daquela regrinha básica do YouTube dê seu like, dê seu comentário. Não é inscrito no canal? Dá esse suporte aí pra gente. Inscreva-se e ative o sininho de notificações. Ou qualquer coisa, não está esquentando a cabeça com as notificações do YouTube. Entra lá no nosso canal do Telegram pra você estar recebendo sempre os links dos vídeos que nós postamos por aqui. E, Nando Moura, se esse vídeo chegar até você saiba que eu sou uma das 3 milhões e poucas pessoas que te acompanha. E não vou deixar de te acompanhar, não. Mesmo que você venha com 300 mil pedras aí pra cima da gente. Beleza? O seu trabalho é bacana e a gente vai continuar por aqui. Às vezes a gente tem aquelas discussões, aquele bate-boca. Mas se a gente ficar quietinho e ouvir, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Querendo a gente ou não. E a gente pede pro Papai do Céu que nos dê muita saúde, porque do resto a gente vai correr atrás. E se você espirrar e não estiver perto, saúde. A gente se vê num próximo vídeo ou no futuro bem próximo.